Operação Demete, desenvolvida aí pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária. Adote, o que esse pessoal estava fazendo? Está sendo investigado. Vendia-se notas frias, produção de grãos, geralmente milho, soja, a gente sabe que são safras grandes, o montante em dinheiro que gira nesse mercado é muito grande. E aí esses intermediadores, eles abririam empresas noteiras, que eles falam, né? Empresas que são feitas só para emitir nota e de alguma forma acabar ali fazendo com que essas pessoas não paguem o devido imposto. No caso, o ICMS, para essas mercadorias saírem do Estado. Então está sendo investigado esse pessoal por possível crime contra a Ordem Tributária e também falsidade ideológica. Está aqui comigo o delegado da Fabiana Ganga, que vai dar mais detalhes desta investigação. Como que se dá esse tipo de crime e como é que vocês chegaram a essas pessoas? Boa noite. Há um certo tempo, algumas pessoas que foram denunciadas aqui na delegacia por possível criação dessas empresas noteiras, bem como utilização desses documentos para dar saída nos grãos do Estado de Goiás para outras unidades da federação. Ontem nós cumprimos quatro mandatos de busca, sendo um aqui em Goiânia, dois em Formosa e um em Acreúna, para a gente identificar realmente a participação dessas pessoas, outras pessoas envolvidas e as empresas que porventura possam estar sendo utilizadas na atualidade. Até o momento esses seis investigados, eles são possíveis intermediadores do negócio? Isso mesmo, isso mesmo. Eles, eu quero vender, alguém quer comprar, esse intermediador, que alguns são corretores de grãos, oferecem essas notas fiscais dessas empresas de fachadas que são criadas com o único objetivo de fornecimento desses documentos fiscais e eles dão o não pagamento do imposto devido para o Estado de Goiás. A operação conta com o apoio do pessoal também da Secretaria da Economia. Isso mesmo. A gente sabe que gira muito dinheiro nesse mercado. O prejuízo causado por essas empresas noteiras pode chegar a quantos milhões? Ontem nós, no cumprimento dos mandatos de busca e apreensão, nós fomos acompanhados pelos auditores da Secretaria da Economia. Posteriormente, a auditagem dos telefones, computadores e documentos, será essa documentação encaminhada para a Secretaria da Economia para se fazer um levantamento do quanto devido. A partir das empresas já identificadas, a Secretaria da Economia estima aí que já se tenha uma elisão de 7 milhões. A investigação pode ir além desses intermediadores? Com certeza, com certeza. A partir da verificação dos computadores e dos telefones e da documentação apreendida, pode se estender para outras pessoas que estejam também participando desse esquema. Se ficar comprovada a fraude tributária e a falsidade ideológica, esse pessoal pode responder pelo quê? Por falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária, sonegação fiscal. Da cadeia? Da cadeia. Obrigado, doutora Fabiana. Pois é, olha só. São crimes aí, geralmente esses crimes de ordem tributária, né Silvia, são complicados. A gente conversava aqui um pouco antes, né, com a delegada um pouco antes do link. São bem engenhosos, né. A engenharia do crime geralmente é bem articulada, mas o pessoal daqui da DOT e também da Secretaria de Economia estão em cima e esses aí caíram em investigação. Pode pegar ainda mais gente. Pode pegar ainda mais gente.